A todo o tempo e a toda a eternidade, que Jesus é o meu Deus, queridos sacerdotes, Padradimir, Parco desta paróquia, Côndigo Clemente, Vigário Paroquial, Padre Mauro, Vigário Paroquial, queridas consagradas, consagrados, Seminaristas, irmãos e irmãs Hoje nós celebramos a solenidade da ceia do Senhor Nós ouvimos já muitas vezes dizer Que Jesus nasceu em Belém Belém significa casa do pão Jesus quando nasceu foi envolvido em panos e colocado no coxo O que se coloca no coxo? Alimento E hoje nós celebramos a revelação Destes dois sinais Belém e o coxo em que foi colocado Jesus Antes, um ano antes da sua morte Em Cafarnaum Após a multiplicação dos pães e dos peixes E deu para tratar de mais de cinco mil pessoas Jesus disse àquela multidão que o procurou Lá em Cafarnaum Ele disse Vocês vieram aqui hoje Porque ontem eu dei de comer a vocês Eu multipliquei os pães e os peixes E ainda sobraram doze cestos Mas vai chegar o momento Em que eu vou dar a minha carne Como verdadeira comida O meu sangue Como verdadeira bebida A multidão Ela entendeu que Jesus tinha dito dessa forma E por isso Foi embora Diz o evangelista João No capítulo 6 Que começaram a murmurar Que palavras duras Como que nós vamos comer a carne deste homem? Como que nós vamos beber o sangue deste homem? E foram embora E Jesus não o chamou de volta E ficou ali apenas os doze apóstolos E Jesus foi duro com os apóstolos Vocês também não acreditam no que eu estou dizendo? Podem ir embora Pedro Ele diz Senhor A quem iremos? Só tu tens palavras De vida eterna Como quem estivesse dizendo Jesus Eu não sei Como vou comer a sua carne Eu não sei Eu não sei como vou beber o seu sangue Mas eu já vi O Senhor multiplicar os pães Os peixes O Senhor fazer surdo Ouvir Cego enxergar Paralítico andar Morto viver Andou sobre as águas Eu creio Senhor E quando chegou o dia Já era O dia da sua morte Porque para os judeus Ao anoitecer do dia Quando aparecesse A primeira estrela Já era o dia seguinte Portanto já era Uma sexta-feira Diz São Paulo Na segunda leitura Jesus Pegou o pão em suas mãos E deu a seus discípulos Dizendo Tomai e comei Isto é o meu corpo Pegou o cálice Tomai e bebei Este é o cálice Do meu sangue E quando terminou Jesus deu uma ordem Aos apóstolos Fazei isto Em memória De mim Portanto queridos irmãos Queridas irmãs Esta missa Que nós estamos Participando É a mesma Que Jesus Celebrou Na véspera No momento No dia da sua morte O dia em que ele instituiu A Eucaristia Não é uma segunda missa Uma milésima missa É a mesma Portanto Se nós Às vezes Queremos Ter o privilégio De Nossa Senhora Dos apóstolos Estarmos Naquela ceia Podemos Ficar tranquilos Porque nós Estamos participando Da mesma Ceia Que Jesus Fez Por isso Por isso A pessoa do padre Do sacerdote É In persona Christi É Cristo Que Deus Fazei isto Em minha memória Jesus 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 Também disse Eu sou Pão vivo Descido Do céu Quem comer Deste pão Não morrerá Mas viverá Eternamente A minha carne É verdadeira Comida O meu sangue Verdadeira Bebida Então Irmãos Se ele Coloca Condição Para ganharmos A vida Eterna Recebê-lo Comer a sua Carne Beber o seu Sangue Então Ele Quis Fazer Com que O pão Transformasse Na sua Carne O pão Deixou De ser Pão Para ser A carne De Jesus O vinho Deixou De ser Vinho Para ser O sangue De Jesus Mas não Houve uma Reação Química Houve uma Transubstanciação Isto é A substância Pão Transformou-se Na substância Carne E a substância Carne Ficou Com os Acidentes Da substância Pão E vice-versa Também A mesma Coisa Por isso Que quando Eu como A carne De Jesus Eu como Com gosto De pão Quando Eu bebo O sangue De Jesus Eu bebo Com gosto De vinho Esses são Os acidentes Por que? Jesus Pensou Em nós Quantas Vezes Tem Pessoas Que não Podem Nem ver Sangue Que já Desmaia Imagine Você pegar O sangue De uma Pessoa E beber Chama O Juca Chamar O Juca É vomitar Então Jesus Pensou Em mim Pensou Em você Para que você Não vomitasse Não sentisse Rejeição Ele Quis Que a sua Carne Tivesse Gosto De pão E o seu Sangue Gosto De vinho Às vezes Encontramos Pessoas Que dizem Ah Mas é só o padre Que bebe Vinho Na missa Primeira Coisa O padre Não bebe Vinho Na missa Bebe O sangue De Jesus Segundo Quando Se transforma O pão No corpo De Jesus O corpo Tem sangue Porque é Jesus Vivo Que está Na óssea Consagrada Então ao receber A óssea Consagrada Eu recebo O corpo E o sangue De Jesus Então se alguém Gosta de fazer Brincadeira Por favor Isso é um Sacrilégio É uma ofensa A Deus A Eucaristia É a presença Real E verdadeira De Jesus Por isso Aqui no Sacrário Está presente Jesus Verdadeiramente E ele Quis O pão Porque Ele quis Ser alimento E as pessoas Hoje Quando querem Comer carne O pobre Bate em casa Quer comer carne Ele fala Bate um pedaço De pão Porque o pão Desperta A vontade De saciar A fome Por isso Ele é o pão Vivo Descido Do céu Então vamos ter Então vamos ter sempre Fome Deste pão Vamos querer Sempre receber Jesus Na Eucaristia E Santa Teresinha Do menino Jesus Disse Jesus não quer Ficar No cibório No sacrário Ele quer ser Comido por todos Nós Como alimento Por isso Tenhamos sempre Fome Deste pão Vivo Descido Do céu Também ouvimos No evangelho Jesus Que lava Os pés Dos apóstolos No dia Em que ele seria Morto Ele lava Os pés Dos apóstolos Para expressar Que todos Nós devemos Estar Revestidos Da graça De Deus Banhados Pela graça De Deus Para nesses Momentos Difíceis Da vida Nós possamos Ter coragem De carregar A cruz De cada dia Também Jesus Está pedindo Para que A família Tenha Tenha Uma vez No ano O lava Pés A começar Pelo pai A começar Pela mãe Pelos Filhos Cada um Lavando o pé Do outro E pedindo Perdão E dando Aquele abraço Da paz Imagine Então Se numa Empresa O patrão Resolver Lavar os pés Dos seus Funcionários É um exercício De humildade É um exercício Em que a pessoa Se sente Tão realizada Em poder dizer Eu sou Teu Irmão Eu sou Igual A você Feito A imagem E semelhança De Deus Então Hoje Durante Daqui a pouco Nós teremos A cerimônia Do lava-pés Para expressar Que todos nós Devemos ser humildes Deixar que o outro Lave o meu pé Também Também Expressar O serviço Quem lava Os pés Do outro Deve estar Sempre A disposição De servir E hoje Vocês vão perceber Os doze Apóstolos Que foram Escolhidos São todos eles Ligados A vida De uma forma Ou de outra Trabalho Para que todos Tenham vida E lutar Para que todos Consigam Ter vida E assim É a expressão Minha Ao lavar os pés De cada um Deles Para que eles Sempre Um gesto De agradecimento Por tudo Que fazem Para o bem Da vida Como também Um compromisso Que eles assumem De sempre Estarem Disponíveis Para servir E para sempre Estar A favor Da vida